E eu não vejo com bons olhos o debate proposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Porque é público e notório as diversas denúncias que tem tido perante a Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de interferência do poder público constituído à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por seu presidente e Prefeitura Municipal de Fortaleza pelo prefeito Roberto Lauro, interferindo como forma de coação e pressão nos advogados servidores destes órgãos. Sendo assim, não vejo com invenção, não vejo com a devida retidão a propositura para que esta Casa realize este debate. Uma vez que a parcialidade está totalmente declarada em denúncias de duas das três chatas que disputam essa eleição. Peço também, senhor presidente, que se leve em consideração a questão tempo. Já existem quatro debates agendados e dez dias de eleição. Os candidatos precisam ir à rua. Ir à rua para que façam de forma isenta e imparcial a campanha para os advogados. A Assembleia Legislativa pouco teria a ver com a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil se não fosse a participação de forma escusa, desnecessária e, por que não dizer ilegal, do presidente desta Casa pressionando os advogados vinculados a este órgão, assim como a Prefeitura Municipal com a Cadeza. A OAP é uma instituição...